Rodrigo Santos A condição para sua liberdade foi desprezada pelo santo Pois São Benjamin nunca perdeu nenhuma oportunidade de anunciar Jesus a outros corações O santo foi então novamente preso e sujeito a vários tipos de tortura Esse coração apaixonado pelo Senhor não resistiu ao sofrimento E faleceu no dia 31 de março do ano 422 De fato, a paz real que ele havia encontrado em Jesus não poderia ficar apenas com ele Se você foi abençoado pelo testemunho desse servo fiel Diga então com fé São Benjamin, evangelizador ousado e criativo Rogai por nós O que você foi abençoado pelo testemunho desse servo fiel E aí O que você foi abençoado pelo testemunho desse servo fiel